O dia a dia em Roma, na atividade profissional, deu ao jornalista Silvonem José, doutor em comunicação, um conhecimento raro sobre a figura do Papa Francisco, com quem ele se encontra frequentemente. O nosso Papa, ele demonstrou uma coisa nesses dez anos, estamos comemorando seus dez anos de pontificado, é que ele colocou o homem no centro da atenção da Igreja, e dentro da Igreja da nossa sociedade. Aquilo que o Papa hoje procura fazer, nosso Papa Francisco, é resgatar o homem, fazer com que o homem seja sujeito e não objeto. E isso nós vemos que hoje, infelizmente, dentro da nossa situação, do nosso comportamento, dentro da nossa sociedade, o homem é cada vez mais sugado, explorado. E quando ele fala dessa exploração, fala do homem descartado. Tantas pessoas que vivem nessa sociedade hoje, atual, e são descartados por N motivos. E o Papa vai buscar, então, nesses descartados, que vivem na grande periferia, seja existencial ou geopolítica, é quase uma recuperação do sentido de ser humano. Como jornalista e professor universitário, é convidado a falar em universidades. Nesta viagem ao Brasil, realizou diversas conferências sobre temas do jornalismo. Existe uma curiosidade muito grande da comunicação intercultural. Como, num momento em que nós temos a globalização, a gente possa voltar a uma especificidade da comunicação entre as pessoas. Porque hoje nós temos uma comunicação global que, muitas vezes, não nos permite o face a face, por exemplo. E a gente fala sobre isso. E a importância da cultura dentro da própria comunicação. E aí entra todos os valores culturais, éticos, ideontológicos, tudo aquilo que possa representar como uma estrutura para quem, naturalmente, faz comunicação, ou quem está aprendendo, nas escolas de comunicação, ou falo nas universidades, e também de como atualizar o seu jeito de comunicar. Também falou sobre um tema recorrente e antigo, a fake news. A primeira grande fake news da história é a Dão e Eva, a mentira da maçã. Você ver isso, você vai ser Deus, você vai ter a consciência de Deus. Portanto, a mentira faz parte um pouco da nossa história. O problema é como nós não deixarmos que essa mentira, que essas fake news, incidam sobre a nossa existência. E como fazer para combater tudo isso? No meu sentido, é uma coisa muito simples, procurar a verdade. É verdade, tem um nome e você sabe como procurar essa verdade. Nós vivemos hoje num mundo da imagem e do aparecer. Nós precisamos viver velozmente dentro da nossa sociedade. Repassar as coisas veloz, muitas vezes sem pensar naquilo que nós estamos fazendo. Quase como um ato condicionado pelo nosso tempo, pela nossa agilidade, pela nossa falta de tempo, o excessivo tempo. A fake news hoje é uma chave da nossa sociedade porque ela atinge as pessoas, provoca alterações de opiniões e, acima de tudo, dá valor à mentira. E a mentira a gente sabe, tem um nome.